Olá, senhores e senhores, tudo certo com vocês? Espero que seja tudo bem. Bruno falando por aqui, hoje eu vou comentar sobre a IMC Ramiu 3, de novo, dessa vez trazendo um fato relevante, confesso, eu estou um pouco atrasado, estava marcado aqui para criar esse vídeo ontem para vocês, mas acabou não dando certo, que é o fato dela, adivinhe, querer fazer um follow-on, mais uma empresa tentando utilizar esse artifício para se capitalizar. Não é de hoje que a empresa pretende fazer, eu vou trazer agora para vocês, essa capitalização não é de hoje, esse desejo, mas eu vou trazer para vocês o fato relevante, divulgado na semana passada. Então sim, em relação, principalmente aqui, em razão da intenção de realizar um potencial captação, a potencial captação de recursos por meio de aumento do capital social, que poderá ocorrer tanto por meio do follow-on, da oferta pública de distribuição de ações, ou por meio de capital com subscrição privada. É uma outra maneira de se captar grana com subscrição. Pois bem, são os dois artifícios que a empresa busca ter. Eu não só trago o fato relevante, mas também aqui dando total credibilidade para o Rodrigo Petri, do pessoal do Eu Quero Investir. Então o título é, IMC, que é a dona da Viena, Pizza Hut, propõe aumento de capital. Eu espero que eu não esteja na frente do seu digníssimo texto. Deixa eu tirar aqui. Pois bem, então sim, a dona das lojas Viena, Frango Assado, Pizza Hut, informou que deve propor um aumento de capital. Ainda não é fato que ela vai propor, que ela vai executar um follow-on, mas deve fazê-lo. Por isso que a empresa também divulgou aquele fato relevante para dizer, olha, a intenção é essa, mas ainda não é certeza. Contratei o BTG, contratei também a XP para dar uma olhadinha para mim como eu vou viabilizar todo esse processo, mas ainda não é certeza. Só contratei esse pessoal aí porque eu tenho a vontade. Segundo a empresa, a administração proporá em assembleia a elevação do limite da ampliação de capital em 60 milhões de ações, passando de 40,584 milhões para 100,584 milhões. Então é um aumento aí de mais de 100%. Com o preço da ação cotada 3,88 na última sexta-feira, mentira que já subiu um pouquinho, inclusive já vou passar o gráfico para vocês, a empresa poderá captar dentro do novo limite até 390 milhões. Então é um follow-on, a gente acabou de ter o follow-on da Via Varejo, bilionário, follow-on, digamos assim, bebezão ainda, pequeno, mas não deixa de ser um follow-on e não deixa de deixar claro para nós que sim, é um instrumento em 2020, talvez o mais atrativo, mais atraente, não só para o negócio, para a empresa, mas também para os investidores. Ninguém está sabendo muito de debêntures aí, notas promissoras, nada disso. Bom, voltando aqui, acho que eu consigo continuar com a minha foto rondando. Eu tenho o Price Action, mas vou deixar na descrição o link do vídeo completo sobre a mil, onde eu trago também fundamentos, se você se interessa por fundamentos, por indicadores fundamentalistas, na descrição do vídeo vai ter o link do outro vídeo que eu fiz semana passada, no vídeo completo. E aqui no Price Action, o que eu tenho? 3,39, disclaimer feito, é a região que eu tenho como suporte. Se fizer algo como a IRB, tchau, vou ficar morando na praia. A IRB não beijou o IPO e está subindo. Se fizer algo como a Cielo, estou dentro também. A Cielo conseguiu fazer um pullback depois da notícia do Watts. Então é isso que eu espero para a mil, bem resumido, bem resumido para vocês. 3,39 é o suportão que eu tenho. 4,47 já é uma resistência tocada, porém está em amarelo pelo simples fato. Se por um acaso o Price Action conseguir vencer o 3, perdão, 4,47, conseguir fazer esse movimento aqui, fechar acima, o toque não será resistência, não será resistência e sim suporte. Então eu ganho aqui e o principal alvo que eu tenho para 2020 é o IPO, 5,83. Está ali que é o alvo final de especulação para mil. Se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, dados fundamentalistas, link na descrição. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. Eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui em ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.